Eu não fiz, né? Não notei Eu sei que ficou da hora Eu ouvi um vídeo que tu postou A gente tem que... Ficou da hora Saudar também o grande Antônio Martins, né? É Mas eu tenho uma música que eu fiz Eu tenho uma música que eu fiz com ele Deixa eu ver se acha o ritmo aqui Mas eu tô perdido nesse teclado Essa que eu fiz, ela é uma homenagem Ao grande Antônio Martins Do programa Vida de Gato Do programa Vida de Gato Para os amigos daqueiros Eu mando aquele abração Para falar em um homem Quero reinar a função Em todas as aquejadas Em todas as feriadas Com a boa ocupação Foi da rádio Pai É o que a gente tem que estudar Programa Vida de Gato É me apresentar Era um amigo verdadeiro E todo mundo vai querer Todo mundo me amava Quando eu falar um nome Eu quero dizer assim Foi banqueiro e perdão Foi bom e foi ruim Era um outro louco Quando eu sou da cultura Agora sou o valente Ou foi assim O Antônio Marques era um homem, um raqueiro, um bom vestido Eu ouvia a sua alma desde o tempo de vestido Vigava com o rádio ligado, ouvindo o babá machado e também o marco rindo A foca do tábio luto e todo mundo se desceu Quando espalhou-se a justiça o Pai Martins faleceu Um amigo verdadeiro e também todos aqueles choros dos amigos seus A foca do tábio luto e todo mundo se desce A foca do tábio luto e todo mundo se desce A foca do tábio luto e todo mundo se desce É uma pequena verdade que um poeta provocou Pra um grande verdadeiro Com a tua nativa querendo e também o amor A foca do tábio luto e todo mundo se desce A foca do tábio luto e todo mundo se desce Eu vou acordar, o cara é show né Imagina Cantador, improvisador, tocador de sofona Tranquilo Tecado, bota com as abias Ele faz sem ver a gente vendo não faz É... Forró dele é bom dançar né Opa, por isso que eu estou aqui esperando Muito bem Muito bem